Eu sei que aqui na terra o corpo é uma prisão Mas de vez em quando eu tenho a sensação de que eu vou voar Quase não sinto os meus pés no chão Dentro do peito aquela explosão, mano eu vou pro ar Se a mudança é feita de ação, essa é minha hora E ninguém aqui pode me segurar Porque de vez em quando eu tenho a sensação de que é tudo ou nada Tudo ou nada Mais um em um milhão entre os neguin da quebrada Dos que acaba com o pé na bola ou a mão nas quadrada Se ninguém dava nada, eu dei tudo o que eu tinha Com tanta fé em mim, que eu nem sei da onde vinha São várias fitas, cê não sabe de várias fitas Pode rir, mas quem ri sempre desacredita Eu fiz das minhas emoção, meu segredo Porque o mundo é igual um cachorro, ele pode sentir seu medo Obstinado, porque não predestinado Parece fácil, daí experimenta destinado Se perguntarem minha profissão Vou dizer que o que nós faz é o milagre da multiplicação Imagino que é ter zero, transformar em milhões Não tô falando de grana, eu tô contando corações Esse é meu serviço, cê quer saber se eu já pensei em desistir Hoje de manhã tava pensando nisso aí Sei que aqui na terra o corpo é uma prisão Mas de vez em quando eu tenho a sensação de que eu vou voar Quase não sinto os meus pés no chão Dentro do peito aquela explosão Mano, eu vou pro ar Se a mudança é feita de ação Essa é minha hora E ninguém aqui pode me segurar Porque de vez em quando eu tenho a sensação De que é tudo ou nada Tudo ou nada